Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera no vídeo de hoje tem bastante novidades incríveis pra mostrar pra vocês, como mais detalhes do evento do dia do trabalhador e também a chegada do senhor do fogo, a skin que eu trouxe pra vocês aqui uns dias atrás. Então vamos começar com ela, trazendo essa novidade aí. Ela chegou lá na loja, no servidor de fora, não sei se foi da Indonésia, eu acredito que seja, e ela já chegou com 26% de desconto, se eu não me engano ela era mais de 2.000 diamantes e lá chegou por 1.500. Ela é uma skin muito bonita, porém é uma skin rara, é a raridade azul, né, então eu acho que ela tá bem carinha pra essa raridade, a skin do índio, azteca lá, se eu não me engano, elas são 1.300 diamantes e é uma skin épica com a raridade roxa, mas não deixa de ser uma skin bonita, infelizmente ela não vai vir no ouro royale como todo mundo pensou, que o MF News tinha vazado com uma probabilidade de vir pro ouro royale, mas cada vez mais a Garena tá trazendo skins com raridade azul na loja com preços altos, então nem sempre que uma skin azul vier assim de vazamento vai ser do ouro royale, infelizmente. Eu queria que fosse porque é uma skin bem legal, mas não, ela até pelo que se sabe, né, vai vir na loja por 1.300 diamantes, 1.500, isso vai variar de servidor pra servidor, mas vai vir por mais de 1.000 diamantes. Não deixa de ser uma skin muito bonita, né, mas aí já priva um pouco a utilização dela. Outra novidade é a questão do evento Dia do Trabalhador, que vai se iniciar muito provavelmente quarta, né, que é o Dia do Trabalhador, e nela vai ser focado nas skins da Famas. Você vai tá conseguindo tokens, até onde se sabe esse token, você vai ganhar 1 por login, e você vai ganhar o resto provavelmente terminando a partida. Mas você tem que jogar até o final, pelo que dá a entender, não é simplesmente você entrar e quitar da partida. E aí as skins que você pode tá ganhando, né, do Gladiador, a Hacker, a da Chitara, alguma coisa assim, a... é... alguma coisa vermelha, a Sangue Vermelha, né, aquela que dá dano. A única que tem alguma alteração, assim, aqui no servidor brasileiro. E a skin mais bonita da Famas, né, que é a Moonwalk, que é essa skin, se eu não me engano, deseja adolescente, alguma coisa assim. Ela é muito bonita, e... como vocês tão vendo aí a imagem, né, você vai ganhar um desses embleminhas, um desses tokens por login, e o resto, até onde se sabe, vai ser jogando as partidas. Eu acho isso meio injusto, se você puder, com 30 tokens, você conseguir ela permanente, que o que foi vazado, vamos dizer assim, pelo Free Fire Mania, né, é que com um token você pega ela temporário, como dá pra ver aí na imagem, e com 30 tokens você, teoricamente, pegaria ela permanente. Se for assim, eu acho que vai ser um pouco injusto. Vai ser bom pra galera que não gasta diamante no jogo, mas eu acho que pra galera que gasta vai ser bem injusto. Não sei se você lembra, mas em um vídeo aí eu gastei quase mil diamantes pra pegar esse skin, eu tenho ela permanente já. E eu acho isso meio que um desrespeito, entre aspas, com quem gastou no jogo, né, gastou bastante diamante, você simplesmente jogar um pouco e conseguir. Mas enfim, outra novidade aí é a questão do evento do Vietnã, aquele que tem um tanquezinho, que eles estão dando uma pedra da evolução de graça. Simplesmente, sei lá, vou dar uma pedra pra vocês aí, e aí você só chega lá, faz o login, e você ganha uma pedra da evolução completamente gratuito. Então isso aí é bem legal, né, uma pedra da evolução de graça. Eu tô com bastante preda, porque na última incubadora eu não consegui nenhum projeto e acabei não trocando. E a última novidade desse vídeo é que também tá tendo uns descontos nas skins, lá no Vietnã, né, no servidor do Vietnã. Do dia 5, do dia 30 do 4 até o dia 4 do 5, você vai tá podendo comprar as skins lá mais baratas. E é interessante esses descontinhos, né, vai que chega aqui pro Brasil. Se você tiver querendo gastar diamante aí, você já sabe, pra dar uma esperada, vai que chega aqui e você consegue comprar suas skins mais barato. E galera, essas foram as novidades de hoje. Comenta aí o que é que você acha de conseguir pegar a skin Moonwalk de graça. Se eu não me engano, o nome dela é Deseja Adolescente. Moonwalk é a caixa, né, da skin. E comenta aí qual você pegaria das famas. Eu provavelmente pegaria famas vermelhas, né, porque ela dá um dano a mais. E esse perk, assim, vamos botar entre aspas, é muito bom aí pra... Você tá jogando ranqueado e tal, eu acho que é algo válido pra tá trocando. Mas comenta aí o que é que você achou disso. E se você vai tá trocando e qual você vai tá tentando pegar. E é nóis, valeu, valeu.